O sonho de fazer um teste em uma grande equipe do futebol brasileiro está se aproximando para dois atletas do projeto social Center Futebol. Os meias Ítalo Dantas, de 17 anos, e João Pedro, de 18 anos, estão de malas prontas para Porto Alegre, onde serão observados e avaliados por membros do Grêmio. Bom, o coração está mil, mas a gente está trabalhando forte aí, se Deus quiser vai ajudar, quem trabalha Deus ajuda. Então a gente trabalha forte aí todo dia, nos núcleos aí do professor Sandro, e se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente está trabalhando aí, faz uns sete meses aí que a gente vem trabalhando, e se Deus quiser vai dar tudo certo lá. Além deles, outros garotos também terão a mesma chance, só que em outros clubes do país. Temos mais três atletas indicados, um para o Santos, o Caio, e temos mais dois garotos, o pai Sandro, o Anderson e o Vinícius. E isso é, sem dúvida, um trabalho que vem sendo realizado há mais de dez anos a Paraíba. O projeto envolve sete municípios da Paraíba. Em Campina Grande, são garotos de sete bairros, que buscam uma oportunidade no mundo da bola. É uma grande oportunidade para levar os garotos para o Grêmio, de Rio Grande do Sul. E com a visão muito boa dele se dar muito bem lá e passar no teste e representar a Paraíba. E futuramente, quem sabe, jogar teste na seleção brasileira e representar o nosso país. Ítalo até que tentou antecipar a sua saída de Campina Grande. Ele esteve no ABC de Natal, mas acabou voltando por conta de uma lesão. Graças a Deus eu passei lá, mas machuquei, machuquei o joelho e eles queriam que eu ficasse lá, mas é assim mesmo. Quando Deus não quer, é assim. João nunca foi para tão longe. O objetivo é tentar se firmar para ajudar toda a família. É um grande senso, ajudar a minha família. Dar tudo de melhor para ela, que é precioso demais a família da gente. E eles estão tendo a chance de se tornarem jogadores. Algo que Sandro não conseguiu. Minha carreira pelo futebol durou apenas seis anos, onde eu atuei, gostei. Mas hoje eu tenho a grande oportunidade de ver essas joias. E através dessas joias, poder se espelhar no que eu não pude seguir adiante. E tão novo deixei para trás. Mas hoje eu acho que a minha maior alegria é dar essa oportunidade a eles e poder ajudar a família deles. poder fazer com que uma grande referência minha, através de uma reunião, possa chegar no clube desse. A realização desta parceria pode concretizar não apenas um ou dois, mas vários sonhos. Inclusive o do próprio Sandro Silva. A nossa satisfação é tão imensa que não é um trabalho. Eu acho que isso tudo é um sonho. Faz parte de um sonho de poder, junto deles, realizar esse sonho. e juntar a família deles e poder ajudar. Música Música